A paz do Senhor Jesus. Estou voltando aqui. Eu acredito que eu nunca fiz isso. Tenho que colocar vídeo da palavra do Senhor duas vezes no dia. Mas esta palavra, ela está inquietando o meu coração nesta hora. Aleluia! E eu não posso deixar de dar ouvido a palavra de Deus quando está falando fortemente ao meu coração. Então, eu sei que eu já passei por aqui, já deixei uma palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o meu coração está inquieto com esta palavra nesta hora. E eu vim aqui mais uma vez para trazer esta palavra ao teu coração. Aleluia! A palavra é esta que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está dizendo que a palavra está dizendo que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está acima, meus irmãos, de todo o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. E essa paz guardará o nosso coração. Essa paz, ela guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus, para que nós permaneçamos com essa paz. Em meio à luta, em meio à tripulação, em meio a levantes, em meio a situações difíceis. Essa paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil para você, eu chegar aqui e eu te dizer assim, ó. Aquieta teu coração, deixa o teu coração na paz de Deus. É difícil para você ouvir eu chegar aqui e dizer, a paz do Senhor, a paz de Deus guardará o teu coração acerca dessa luta, acerca dessa dificuldade, acerca desse negócio que está aí acontecendo contigo. É difícil para você ouvir eu falar assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer que esta é a palavra de Deus e não minha. Então quem está falando ao teu coração não sou eu, mas é o próprio Deus, o Espírito Santo, que está te dizendo nesta hora que a paz dele, ela vai preencher o teu coração. E que essa angústia que você está sentindo, essa inquietação, essa preocupação, esse medo, essa aflição, ela vai sair agora e vai dar lugar à paz de Deus. Aleluia! E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que Jesus tem falado contigo, o que Jesus tem falado contigo, acerca dessa luta que você tem enfrentado, o que o Senhor tem falado contigo, acerca dessa peleja que o Senhor tem lutado, tem pelejado por você. Porque essa peleja, ela não é tua, essa peleja, ela é do Senhor. Aleluia! Essa peleja, ela é do Senhor, ela não é tua, não. Por isso que a palavra de Deus vem dizer que a paz de Deus guardará o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. A palavra do Senhor são esses dois versículos que estão no meu coração. Aleluia! Esse versículo de Filipenses 4, capítulo 1, versículo 7. E também lá em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17, que fala sobre Ana, aleluia, e o profeta Eli, Ana mulher angustiada. Ana, ela estava passando por um momento muito difícil na vida dela. Ana, uma mulher estéreo, aonde o seu esposo tinha ali, né, Eucana, tinha ali outra mulher chamada Penina. E essa mulher, ela tinha filhos de Eucana, porém Ana não tinha filho, Ana era estéreo. E todos os anos ele subia para fazer sacrifícios ao Senhor. E todo ano Ana subia com essa mesma angústia no coração, com essa mesma tristeza de ver ali o seu marido tendo filhos com outra mulher, vendo a outra mulher feliz, sorridente, por dar filho ao seu marido. Mas Ana continuava estéreo ano após anos. Mas a palavra de Deus, ela vem nos dizer, meus amados irmãos, que Ana, em um desses ambos, que eles subiram a sacrificar o Senhor, Ana, ela entrou dentro da casa do Senhor, tão triste, tão angustiada, tão abatida, com o coração tão cheio de amargura, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Ana, ela nem falava, meus irmãos, nem saía voz, assim, para o sacerdote ali que estava ali perto ouvir, entender, essa mulher está orando, não, ela estava tão angustiada, que quando ela abria a boca saía aqueles, sabe, aqueles remidos, aquela coisa toda de angústia, sendo tirada para fora, porque o Espírito Santo de Deus, ele limpa o teu coração. No momento que você se derrama em oração, Deus limpa o teu coração, ele te dá essa paz, que excede todo o entendimento, ele te dá essa paz no teu coração. E Ana, no momento que ela chegou na casa do Senhor, ela se prostou diante do Senhor, e ela falou com Deus, ovado seja o nome do Senhor Jesus, ela, perseverando ela em orar, ele olhou para a boca dela e viu, e não ouvia, não conseguia ouvir, entender o que Ana estava falando, e ele fez menção à sua boca, e Ana no seu coração falava, no coração ela falava, e os seus lábios só se movia, tão grande era a angústia daquela mulher, só ouvia ela mexer com a boca, chorando, angustiada, aleluia. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que ela chegou ali com amargura de alma e orou ao Senhor, e chorou abundantemente na presença do Senhor. E o sacerdote olhou, e o sacerdote olhou, e ele não ouvia a voz dela, ele só via a boca dela se mexer, e ele disse, até quando estarai tu, embriagada, aleluia. Disse para ela, parta-te do teu vinho, e ela disse, não, meu Senhor, eu não sou mulher embriagada, eu não bebo vinho, eu não bebo bebida forte, porém eu só tenho derramado minha alma, aleluia, eu só tenho derramado minha alma perante o Senhor, aleluia. Ela se derramou perante o Senhor, ei, é o que você está precisando fazer nesta hora, se derramar perante o Senhor, consigo sentir. Uma grande amargura que você está sentindo nesta hora, uma tristeza muito grande no teu coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ei. Maiana não deixou que essa tristeza impedisse ela de orar e falar com Deus. Então também não deixa que essa tristeza, essa amargura de alma venha impedir de você falar com Deus, porque a paz do Senhor, ela excede todo o entendimento, e ela, essa paz, ela faz o que, igreja do Senhor Jesus? Ela penetra no teu coração, dá paz à tua alma, dá paz ao teu coração. E mesmo quando o sacerdote Eli, ele olhou para Ana e ele disse, mulher embriagada, te aparta do vinho, ela não deixou essas palavras entristecer o coração dela, não. Mas ela disse, não, eu não sou mulher embriagada, eu não bebo vinho, eu não bebo bebida forte, eu só estou aqui orando ao meu Deus, aleluia. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu estou aqui atribulada de espírito, aleluia. E eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E olha o versículo que Deus colocou no meu coração, que o sacerdote Eli olhou para ela e ele, então, respondeu Eli, versículo 1º de 1 Samuel, capítulo 1º de 1 Samuel, versículo 17, ele disse assim, Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E Ana saiu dali em paz, sabe por quê? Porque você pode entrar, até entrar, na presença de Deus atribulado, com grande amargura de alma, Mas você não vai permanecer do mesmo jeito, porque a paz do Senhor, ela excede todo entendimento. Essa paz que o mundo não pode dar, que o mundo não pode conhecer, mas é a paz de Deus, aleluia. É a paz de Deus que guarda o teu coração, é a paz de Deus que guarda os teus sentimentos em Cristo Jesus. Então, está angustiado, está aflito, ore ao Senhor, mais uma vez, mais uma vez eu venho aqui para te dizer, ore ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Mais uma vez eu venho para te dizer que vale a pena orar como fez Ana, vá orar ao Senhor nesta hora, Deixe-me orar por você nesta hora, ore junto comigo e deixe que a paz do Senhor invada o teu coração, Para que você possa se sentir aliviado, em paz e confiante, porque assim diz a palavra do Senhor, Que quando Ana ouviu aquelas palavras, o sacerdote lhe disse, vá em paz, E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. A palavra de Deus diz que a mulher saiu da casa do Senhor, o semblante já tinha mudado. Ela chegou onde o marido dela estava com os seus filhos e a sua outra mulher, aleluia, glória a Deus, E ela comeu e ela bebeu e ela já sorria e ela se alegrou e ela ficou esperando o seu Samuel. E o marido dela entrou a ela, ela concebeu e teve esse filho Samuel, colocou ele na casa do Senhor e foi tudo para a glória de Deus. E esse é o Deus que nós erguemos a nossa voz para pedir, ele não desampara o seu filho, O mais difícil que seja a situação, não há situação que uma oração sincera perante Deus não possa resolver, Porque Deus ouve o teu coração, Deus ouve o gemido do teu coração e concede ali o que tu pediste. Amém? Deixa eu orar por você, faça a sua oração, soberano Deus e eterno Pai. Neste momento, meu Deus, eu vim aqui, Senhor, para deixar para o coração, Senhor, desta pessoa, A palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, me inquietou, para vir aqui mais uma vez trazer essa palavra para o teu povo, meu Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, Senhor, que essa pessoa, pelo teu Espírito Santo, Ela entenda, ela compreenda essa palavra, entenda o que o Senhor está falando com ela, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, estenda as tuas mãos de poder sobre o coração dessa pessoa. Vai tirando, Pai, vai arrancando toda a aflição, vai arrancando toda a angústia, toda a inquietação, meu Deus. E vai concedendo a paz ao coração desta pessoa, a paz de Deus que excede todo o entendimento, Guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E que essa pessoa receba essa paz nesta hora, Pai. Que também o Senhor possa conceder a ela, meu Deus e meu Pai, aquilo que ela está pedindo. Que o Senhor Deus de Israel conceda essa petição, meu Deus, a essa pessoa nesta hora, Pai. E que ela receba, não somente a paz, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, mas que ela receba também aquilo que ela está pedindo a ti, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que faça resplandecer a luz do Senhor sobre o teu rosto. Para que o teu rosto já não seja mais aquele rosto abatido, aquele rosto entristecido. Mas que seja um rosto alegre, porque a alegria do coração, ela formoseia o rosto. Fique na paz de Deus, que excede todo entendimento. E coloque em prática esta palavra. Porque muito, muito tem o Senhor a ti abençoar. Em nome de Jesus. Amém.